Cabanha, Toropasso! Lindeira o passo velho do Toropasso Desde os tempos da linha férrea Passando o bolicho do gaiola A vida lá fora Vista do arroio do fundo Mecara fundo Quando a peio ali A cabanha, Toropasso! Quando uma milonga fronteira A flor e a grongueira Charrando distância De campo e de flor Por onde for Contendo no rabo os trabalhos Metendo o cavalo Com o vinho nos braços Fazendo fiador Abra algo matou Quando uma milonga marcada Cutuca por nada Mandando a palavra Botar no serviço A inspiração A vista do lombo Do arreio Chuleio Os terneiro A equada Os carneiro Acuscada O veleira O corredor Quando uma milonga Buenaça Ponteia lindaça Fazendo fumaça Pra um chuveiro estendido Na água O macrô A gente faz tudo o que gosta Mas só quem se topa Termina na volta Deitado nas cordas Ouvindo um violão Então tá Que tal fechar o mate Tocando pro gasto Com a alma lavada Cheirando a pasto Batendo na marca Do milongão Então tá Que tal quebrar o cacho Da cola dos planos Largar a galope A todo pano Matar a saudade De rir e chorar Então tá Que tal fechar o mate Tocando pro gasto Com a alma lavada Cheirando a pasto Batendo na marca Do milongão Então tá Que tal quebrar o cacho Da cola dos planos Largar a galope A todo pano Matar a saudade De rir e chorar Milonga Milonga Quando uma milonga Fronteira Floreia grongueira Charando distância De campo e de flor Por onde Por onde for Montendo Vários trabalhos Metendo o cavalo Com o pinho nos braços Fazendo fiador Pra alguma dor Quando uma milonga Marcada Cutuca por nada Mangando a palavra Botar no serviço A inspiração A vista Do lombo Do arreio Chuleia os terneiros A eguada Os carneiros Acuscado Veleira No corredor Quando uma milonga Venassa Aponteia lindaça Fazendo fumaça Pra um cibre estendido Nalguma cru A gente faz Tudo que gosta Mas só quem se topa Termina na volta Deitado nas cordas Ouvindo um violão Então tá Que tal fechar o mate Tocando pro gasto Com a alma lavada Cheirando a pasto Batendo na marca Do milongão Então tá Que tal quebrar o cacho Da cola dos planos Largar a galápia Todo pano Matar a saudade De vir e chorar Então tá Que tal fechar o mate Tocando pro gasto Tocando pro gasto Com a alma lavada Cheirando a pasto Batendo na marca Do milongão Então tá Que tal quebrar o cacho Da cola dos planos Largar a galápia Todo pano Matar a saudade De vir e chorar Milonga Milonga Margar a saudade Margar a saudade Margar a saudade